Estou escrevendo essa carta De encarar o seu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despecou e é tão forte Eu não pude te contar Quando você der eu vou estar bem longe Não me julgue tão comarde Só não quis me ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Eu mexo nos pequenos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Faz sozinho, não vou mais Quando eu cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Eu com vontade de voar Eu com vontade de voar Mas entrei pela janela E esforço ali também Eu cortei no abraço E comecei a chorar E com as lágrimas E com as lágrimas as palavras vinham Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela A minha passagem, por favor, cancela Faz sozinha, não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso que decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha, não vou mais Lá sozinha Eu, eu não vou mais Eu não vou mais